A mente humana raramente está quieta. Perguntas, ideias, projeções imaginárias, lembranças e planos futuros parecem passar pela nossa consciência sem ordem ou propósito. E essa abundância de pensamentos pode ser boa para trabalhos criativos, mas prejudica na hora de se concentrar, tirando a sua atenção ou mesmo causando preocupações. O fato é que saber como limpar a mente pode ajudar em casos de ansiedade, depressão e até mesmo quando existe dificuldade para dormir ou ainda na hora de estudar e trabalhar, onde você precisa ter mais foco. Então assista esse vídeo com atenção e eu já vou te mostrar uma forma simples e prática de formatar a sua mente e limpar o ruído dos seus pensamentos automáticos para que você possa ter mais clareza e foco mental. Veja bem, uma das formas mais simples de limpar a sua mente é começar com a limpeza do seu ambiente. Não precisa ser nenhum gênio da neurociência para saber que o ambiente em que você vive influencia e muito na forma como o seu cérebro percebe a realidade. Por exemplo, lugares onde vivem muitas pessoas juntas costumam ter muitas vozes e ruídos o tempo todo, o que leva a dificuldade de concentração. Já lugares calmos e com mais silêncio criam um estado de maior clareza mental que possibilita mais foco. Por isso as bibliotecas são silenciosas. Você não vai querer ler ou estudar enquanto estão gritando do seu lado. É quase impossível. Ah, mas Marcelo, onde eu vivo tem muito barulho o tempo todo. Eu sei, eu também vivo no Brasil. Eu também tenho vizinhos barulhentos. Eu também sou obrigado a ficar escutando música que eu não gosto. E é por isso que eu vou te mostrar agora uma das maiores invenções da humanidade para pessoas que realmente querem ter foco. Sabe como ela se chama? Tampões de ouvido. Você coloca um em cada ouvido e pronto. O mundo pode acabar que eu não estou nem aí. Ninguém vai tirar meu foco e ponto final. E o mais legal é que esses tampões custam menos de 20 reais. Tem farmácias e você também acha pela internet. E o mais fantástico é que condicionando a sua mente a ficar no silêncio, isso vai elevar em muito a sua habilidade de se concentrar. Agora, claro que essa limpeza de estímulos não é só auditiva. Você precisa também limpar o seu ambiente visualmente. Então, tire tudo da sua mesa. Tire post-its que estão em excesso. Tire os papéis. Joga fora o que você não precisa mais. Deixe somente o que é essencial para o seu trabalho ou estudo. Pronto. Como diz aquele ditado, menos é mais. Então, depois de ter limpado o seu ambiente, todos os sons e barulhos e também de todo o lixo visual que te distrai, é hora de partir para uma estratégia mais avançada. Vamos agora cuidar da sua mente por dentro. Aqui entra o hack mental de hoje. Preste bastante atenção à estratégia que eu vou te ensinar agora. Tudo começa com o seu mindset, com a sua mentalidade. Antes de começar esse treinamento, você precisa entender o que são os pensamentos e como se dissociar deles para poder libertar a sua mente de uma vez por todas. Você vai dizer para si mesmo, meus pensamentos não definem quem eu sou. Meus pensamentos, em sua maioria, são apenas reflexos e reações automáticas que surgem em minha mente. Eu sou como o céu e os meus pensamentos são apenas nuvens que passam o tempo todo. Consegue compreender a utilidade disso? A maioria das pessoas vive uma mentira. Elas acreditam que são os seus pensamentos. Elas não entendem que os pensamentos que elas têm, em sua maioria, são reflexos automáticos do seu condicionamento cultural, físico e mental. E eu estou aqui para te dizer na sua cara que você não é seus pensamentos. Você é consciência. Pensamentos passam pela sua consciência. Não quer dizer que eles te definam. Olhe para o céu, existem várias nuvens. Quando você diz que você é aquela nuvem específica, você se define como se aquilo fosse verdade. E isso te limita a uma percepção pequena sobre si mesmo. Por exemplo, se existe um pensamento na sua mente que diz Ah, eu não consigo fazer isso. Não quer dizer que você não consegue. Quer apenas dizer que você vive em um ambiente mental onde esse tipo de pensamento acontece em sua mente. Mas no momento que você fizer aquilo, esse pensamento vai desaparecer. É como uma citação muito foda do Vincent Van Gogh, um dos maiores pintores do mundo. Ele disse o seguinte, Se você ouve uma voz dentro de você dizendo que você não pode pintar, então pinte e essa voz será silenciada. Você precisa aceitar a ideia de que seus pensamentos não são você se você realmente quiser desenvolver ainda mais a sua mente. Você precisa se livrar dessa mentira que você tem carregado durante toda a sua vida. E eu sei que a culpa não é sua. Te fizeram acreditar nisso devido às baboseiras que ensinou na TV e que as pessoas próximas muitas vezes nos falam. Mas agora é o seu dever como ser humano tomar uma atitude em relação a isso para retomar o controle sobre a sua própria mente. Quando você tem compreensão sobre si mesmo, isso é autoconhecimento. Independente das merdas que passam pela sua cabeça, você tem que saber a verdade. Você é incrível e precisa aceitar isso para expandir sua consciência e conseguir explorar todo o seu potencial. Não se limite a formas, categorias, rótulos e preconceitos. Somente mentes pequenas se prendem a padrões, tão pequenos quanto elas. As possibilidades são infinitas. Sempre foram. E agora que você aprendeu a dissociar sua mente dos seus próprios pensamentos involuntários e automáticos, eu vou te mostrar como desenvolver a metacognição para se tornar uma pessoa mais consciente e ter mais clareza mental. Metacognição é a habilidade que qualquer pessoa tem de observar os seus próprios pensamentos por fora ou por cima, sem se envolver emocionalmente com eles. A sua mente é cheia de dramas, historinhas. Pense em quanto a sua vida pode melhorar quando você aprender a parar de escutar padrões de pensamentos automáticos. Então, como é que você faz isso? Aqui entra o hack mental mais poderoso que eu já encontrei em toda a minha vida. Preste atenção e se prepare para fazer esse teste mental comigo agora. Tá preparado? Então vamos lá. Imagine que os seus pensamentos são como coelhos saindo da toca. Toda hora sai um coelho do chão. Consegue imaginar isso? Certo. Então vamos lá. Agora, usando a sua atenção, pare tudo o que você estiver fazendo nesse momento e apenas observe qual será o próximo coelho que vai sair da toca. Fique vigiando qual será seu próximo pensamento. Observe a sua mente. Legal, né? Se você fez o que eu pedi, sua mente ficou vazia. Clareza mental. É isso que eu estou te ensinando. Você acabou de aprender como transcender seus próprios pensamentos. Agora, se você começou a pensar em algo enquanto fazia o exercício, então você precisa treinar ainda mais. porque se você deixou um coelho fugir, isso significa que você não estava observando e sim reagindo. Você apenas voltou a reagir a historinha que o seu ego quer te contar. A observação é um processo mental ativo enquanto a reação aos pensamentos é um processo mental passivo. Quando você entende isso, você se livra da matrix, do controle e das ilusões dos seus próprios pensamentos. É como eu já disse no meu livro Hackeando Mentes. Enquanto você está pensando, você já está em transe. Transe não é algo mágico que acontece quando as pessoas estão hipnotizadas. Não, não é nada disso. Transe nada mais é do que a aceitação de um pensamento, ideia ou crença de forma concentrada. Abra a sua mente. A revolução da consciência já começou. Tchau, 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 tchau.